Olá pessoal, estamos agora a chegar ao Porto Santo. A viagem está a ser muito tranquila, o mar está alto, que seja o início de umas férias excelentes. A viagem está a ser muito tranquila, a viagem está a ser muito tranquila, que não pode me salvar, mas você. A estranha coisa que a desire, que as pessoas mentiras, 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 O nosso lugar é passear na praia quando queremos mesmo estar offline, meditar, amor. O nosso lugar é tipo amor e uma cabana. O que é uma pessoa que tysia que faz todo loco quando para a gente pensar noo? O que é uma pessoa que para o seuotsia? O que é uma pessoa que para tomar tempo para ficar realization na verdade? O que é uma pessoa queESSO? O que é uma pessoa que para começar ligado? Tchau. Tchau. Tchau.